A realidade é uma só, só vem para aqui quem precisa, porque o meio de vida é aqui. Estamos arriscados uma furada de uma aguda, um corte de vrido, um prego, a tudo aqui a gente está arriscado. A gente corria, as poliças vinham com coisa, botar a gente para correr na carroça, caía com saco, depois se levantava. Nós estamos fazendo um bem à sociedade, nós estamos tirando do lixo materiais recicláveis que não vão prejudicar o meio ambiente. Urubus voando baixo indicam a rota para mais um lixão da Grande Aracaju. Ali, os animais irracionais encontram comida em fartura, mas o mesmo lixo que alimenta os bichos é também o sustento e o meio de vida de muitos animais racionais. Pessoas comuns que encontraram no que é jogado por muitos de nós uma forma de sobreviver. Logo que a nossa equipe chegou ao local, alguns catadores escondem o rosto. Imaginamos que a nossa presença incomodava, mas logo vimos que a todo instante eles tendem a esconder o rosto. Mas é da poeira que os caminhões jogam quando passam. Descaso e a falta de fiscalização permitem que crianças corram descalças em meio a sacolas, restos de comida e todo tipo de resíduo. Inclusive material hospitalar, que não deveria estar misturado aos resíduos normais. Mas o perigo parece não incomodar. Crianças que na tentativa de não perder a infância fazem dos altos e baixos poluídos uma brincadeira perigosa. O lixão que antes ficava no bairro Soledade passou a funcionar aqui, no bairro Palestina, em Nossa Senhora do Socorro. O impasse sobre o aterro sanitário continua. Enquanto isso, catadores são expostos aos riscos que o lixo pode representar. Ivanildes trabalhava quando uma agulha furou a bota que ela usava. Eu vinha e a bota, entrou a agulha na minha bota, aí fiquei mancando, aí começou a sair sangue. Aí começou a doer, aí cheguei em casa, ela veio com água de sal e começou a doer de novo. Aí ficou a perna doendo o dia todinho, aí não vim trabalhar. No outro dia doendo de novo, aí fui no posto de saúde que tem, aí peguei a ficha, ela me deu duas de ação. Cecília tem 45 anos e já trabalhou como doméstica. Ela chega ao lixão cedo para recolher o lixo que mais tarde irá vender. Em um dia de chuva, ela e a filha quase foram atropeladas por um dos caminhões de coleta. Ele ia encostando e muita lama fica derrapando, né? E a gente tem que ser muito rápida aí nesse negócio, porque se não me fez pegar, já era. Em cada história que ouvimos, fica comprovado que apesar de não escolherem passar maior parte do dia em meio ao lixo e ao mau cheiro, muitos fazem com orgulho de lutarem pelo sustento deles e da família. Se não vier para aqui, vai fazer o quê? Procura se emprego, não acha. A barriga não espera. Então tem que vir para aqui, que aqui acha alguma coisa para sobreviver. É isso que acontece. Se existisse emprego para todo mundo, ninguém estava aqui. Estou trabalhando aqui porque não tem condição e não tem outro trabalho para trabalhar em outro canto. Estou trabalhando aqui para poder sobreviver. E esse é o momento onde todos os catadores ficam mais atentos. Os caminhões chegam para descarregar o lixo e eles correm para recolher. A todo momento, chegam carretas para despejar resíduos que logo são disputados por todos. Mas nem tudo pode ser reaproveitado. Ao contrário, prejudica a coleta. Esse caminhão despeja apenas sangue de galinha. Em poucos minutos, o lixo é retirado dos sacos plásticos que serão vendidos para reciclagem. Mas o valor pago é muito pequeno. Por quinzena, um catador ganha cerca de 200 reais. E é com esse dinheiro que Dona Luzinete sustenta os 10 filhos. Por mês aqui eu tiro 400. Por quinzena, eu nunca vendi por quinzena, eu só vendo por mês. É 400. Mas eu estou aqui também porque eu estou atrás do emprego, porque eu sou cozinheira. E está difícil uma cozinheira agora, viu? Só se fazer curso. E meu atanto descaso e sujeira, a beleza e a forma de se expressar dessa catadora se destaca. Fernanda tem 20 anos e há um ano trabalha no lixão. Ela lembra que a falta de oportunidade no mercado de trabalho leva muita gente a fazer esse tipo de serviço. Já botei currículos em várias empresas e ainda não consegui nada. Então eu tenho que trabalhar aqui dentro mesmo. Nós aqui estamos desprezados, totalmente desprezados. Porque órgãos públicos não vêm visitar a gente aqui para ver o que a gente precisa. Se dá um apoio a nós aqui. Aí, quer dizer, com tudo isso, nós vivemos aqui abandonados. Nós deveríamos ser bem mais valorizados. Que país é esse? Que país é esse? Quem justiça emprego para todo mundo? Ninguém estava aqui. Que país é esse? 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 Obrigado.